Abertura da porta, ok, já percebi. Agora isto são armas à escolha, é? É, vê lá, como é... Não, o que eu te estou a dizer é que é assim, se tu reparares os inimigos, quando tu vais lá ver as salas deles ao canto, diz inspect, e quando fazes inspect, ele mostra-te a vulnerabilidade que eles têm. E neste caso, a vulnerabilidade destes inimigos é eletricidade. E então nós, só que nós só temos torres de fogo neste momento, temos a de fogo e temos a normal. Temos de conseguir encontrar uma, aleatoriamente, não é? Está aqui um gajo. Há aleatoriamente estas coisas que fazem research. Move o bicho. Essencialmente o loop é este. Já percebi. Há coisas que me irritam, por exemplo, vais ter umas salas em que o bicho pode minar uns recursos. Então vais ter que fazer isto para o gelato e ele ir lá, e enquanto ele faz o drill. Aqui, vamos perder. Ah, porquê? Mataram o bicho. Porque esta é muito forte, mano. Eu acho que o jogo deve fazer-se com ele. Com dois jogadores. E agora? Já voltamos ali à sala. Não, voltamos ao salão. Sim, voltamos ao salão. Deixa-me ver se eu tenho aqui as coisas para as minhas melhorias ou não. Não, não tenho. Ah não, isto é o teu jogo. Hã? Isto é o teu jogo. Matou. Quando quisesse ir para o próximo, diz. Escolha mesmo? Tu é que sabes. Escolha-me. Vou escolher agora o bunker. Estavas com qual? Estava com o... O karty, que é o... Tipo, lá, velha. Isso é o tanque. Sim, o que é bonito é o jogo. Isso é indiscutível. Sim, mas é daquilo que joga as duas ou três horas. Já viste tudo, quase. Sim, é que tu avanças. Há um bom problema com os roguelags, ó, Ricardo. Ao fim ao cabo, não é? É que vais avançando e... Tipo, nós agora a nossa run, pronto. Como o jogo fica mais difícil por sermos mais do que um. E eu acho que é isso. Eu acho que o jogo fez... Não se ganha loot permanente? Ou só se completas a missão? Não, não. Tu ganhas loot permanente. A cena é... Tu, quando estás a jogar sozinho, tu também trazes heróis. Tipo, neste momento já vem com dois heróis e podes ir todo mundo entre eles. Não, não. Ganhas loot permanente. Ganhas. Não. Tu tens upgrades permanentes. Sim. Tens de gastar aquelas... Aqueles parafusos. Roxos. Pá, espero que haja aqui uma... Ah, boa. Tem... Dano elétrico. Aí era mesmo isto que eu queria. Se perder, perdemos tudo? Tudo o que fizeste aqui, sim. Tens de melhorar depois no... Pai, essa cena do roguelite que obriga-te a evoluir tudo de novo, claro. Sim, sim. A única coisa que tu trazes são os parafusos roxos. Ok. Que depois podes gastar para melhorar coisas nos personagens. Tipo, comprar armas novas para o load-out. Tens de melhorar. Eu tenho um problema com as armas que tu vais apanhando. É que o fire rate é tão curto que eu normalmente faço o jogo todo com a arma inicial. Não sei porque eu não gosto das outras armas. Ok, olha, já temos estas. Portanto, o que vou fazer é... Vou pôr destas que são elétricas, que é o que eles são vulneráveis, já aqui. Portanto, estes meninos, mexem-se. E vão levar na bucho. Continuar a... Vamos! Aqui são muito parecidas. Tu notas os níveis e tudo que são muito parecidos. Parece-me que o Heidys tem mais valor de produção que este jogo. Ainda é referência, não é? Eu acho que tem muito mais criatividade do que este jogo. Exato. Até mais isso. Eu tenho uma preocupação narrativa também diferente, não é? Não podemos fazer nada aqui. Tenho um upgradezinho, mas preciso de comida. Não tenho. Ok. Porta verde. Porta verde já dá para abrir, não é? Já fizemos um... Já fizemos uma wave. Já dá para abrir as portas verdes. Mesmo esta parte é um bocadinho... Abre-se este? Força, abre. Tu, 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 tu. A ideia aqui é... Isto o loot que sai para um é para o outro, não... Algumas armas sim e alguns chips sim, mas normalmente os chips são específicos para heróis. Não é isso, o que quer dizer é que quando abro uma arca sai tu loot porque é só para ti e outro é para mim. Não vou apanhar nada. É para os dois só que diz, isto é para outro herói, não podes apanhar. Perceba, aqui agora eu tenho dois rosas para apanhar. E um e só podes apanhar um. Ah, ok. Ok. Não temos que voltar? Temos que voltar, sim senhor. Bem, essencialmente o loop é este. Abres umas quantas portas... Portecer sempre o diamante. É. Agora a questão é, como pusemos ali umas torres ao qual eles são vulneráveis, é uma grande diferença. Tipo, há muito menos que se arriscam a vir aqui de Atenasco. Ou seja, para passarmos este nível, neste caso, temos que abrir 20 portas. E já abrimos 16, é isso? É isso. Então passamos o nível, é isso? E para curar as torres, é só que estás a ver, temos aqui uma torre amarela. A amarela, basta bater-lhe, com o direto. Ah. Bater é... É reparar. Ok, vamos lá ver o que há aqui. Mas depois tem sido coisas um bocado párbaras, por exemplo. Está aqui um... Bolas. Está aqui um... Ah, é para ti. Vou fazer trigger isto. Ok. Porque ele se me veio para o pé de nós. Vou só reparar aqui uma torre, que está amarela. Minha arma é piu piu piu. Sim. Sim. Quero spray-lhe, acho que. É, isto mata mesmo assim, mas... Dá pica em nenhuma. É o que eu digo, as armas eu não gosto, porque acho que a maior parte delas, como tem o fire rate muito baixo, não... Tipo, ficas a carregar e disparas um tiro a cada um minuto e meio, qualquer coisa. Não sei, eu acabo sempre a ficar com a arma inicial. Vamos já passar para a segunda zona do mapa. Ah, estou aqui a dar backup. Não deixe ninguém passar. Quando ele termina, ele abre a porta da nave e nós passamos para o outro lado. Está protegidíssimo. Não passa ninguém. Ok. Transformei-me em uma tower. No ultimate. Ah, eu estou aqui. Estás a soro, meu. Cuide-te, isso. Estou. Eu sou o Tank, meu. Ok, ele já passou. Bem, olha, cuidado. Ele vai chegar agora aqui ao ciclo. Estás a soro? Já estou. Ficou lá fora um upgrade. E aí, eu não consegui apanhar. Acho que era teu. Ok. Ui, é isto mesmo, que é para os insetos. Isto também é uma cara dos insetos. Usas o... E aí, a blackout outra vez, temos de ir a correr para ali. Ai, não dá para... F***. Pois é. Preso. Bora, 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 bora. São os mesmos sítios. Cuidado aí. Continua aí a defender, que eu vou... Porra. Consegui ligar o interruptor. Eu estou numa sala contrária à tua. Já está. Ok. Está... Portadote. Está ali uma sala branca ainda não explorada. Ai, está aqui uma sala verde também. Vê-as agora... Vê-as agora... Fazer esta cena. Tipo, é ir ali, abrir um shard... Para fazer upgrade... Ao robô... Ao caranguejo. Tá, o loop é este. Tipo, isto agora não é para avançar nunca. Caralho, vocês estão vindo para essa? Caralho, vocês estão vindo? Caralho, vocês estão vindo? Caralho! Caralho, vocês estão vindo à parte? o Caranguejo agora tem mais de 25% de defesa quando está ali metido na cena ok, a porta disponível é aqui é o único o Caranguejo